A questão aqui no momento é a seguinte A Gabriela ficou responsável pelo vídeo de hoje, correto? E o que que aconteceu? Eu fui pra minha reunião, querendo que ela ia se resolver Volto e nada aconteceu? Ah! Agora eu vim aqui descobrir o porquê Achei, estava ela indo a caminho de comprar ovo Essa não tem degrau, você viu filha? Bom, estamos no supermercado comprando ovo Eu vim aqui perguntar pra Gabriela Correndo, vim correndo atrás dela Por que não teve vídeo, Gabriela? Gabriela Sivinsky? Porque eu confundi as datas da nutricionista E eu ia dar um recado pra ela falando assim E aí, tá muito longe, daí a gente tá lá Então nos vemos dia 3 E eu, opa, que dia é longe? Quer dizer, o assunto do seu vídeo não apareceu Ficou pra semana que vem, ó Aí eu fico, pra tivesse uma pergunta Tranquila, sutil E que vídeo a gente sobe hoje, Gabriela Sivinsky? Ah, muita gente pergunta Eu fiz um vídeo quando eu tava grávida Que eu dizia que eu tinha medo de não amar o segundo filho Como eu amava o primeiro Então o primeiro, só pra quem não conhece, é essa daqui Vamos lá E aí, desde que a Nina nasceu Todo mundo vai me perguntando sobre esse sentimento, na verdade Então a gente pode falar sobre isso Vamos falar Olha lá Ela resolveu o vídeo A Nina nasceu da barriga da mamãe, filha? E a Manu? Nasceu da barriga da mamãe também Também? E eu era pititica Você era pititica? Pititica como? Ai, pititica da mamãe É? Mas como é que você saiu da barriga da mamãe? Porque eu saí até noite de manhã Ah, é? É verdade Bem de manhã Foi mesmo Você lembra? Sim, sim E aí E a Nina saiu também igual eu Aham É isso Eu te amo, a Nina Tem que ouvir Bom, pra quem tá chegando agora foi o seguinte Quando eu tava grávida da Nina Eu tinha uma sensação de que eu nunca ia conseguir amar outra pessoa assim como eu amava a Manu E isso é uma coisa que me preocupava e me deixava muito aflita E eu fiz o vídeo e chorei e falei sobre isso Inclusive descobrir que é um sentimento que muitas mães sentem, né? Eu fico com medo da Manu se sentir rejeitada Porque querendo ou não O recém-nascido ele exige mais cuidados, mais atenção do tipo Sabe, trocar falta da hora, amamentar, não sei o que E eu tenho muito medo que ela se sinta rejeitada, sabe? E eu acho pertinente esse sentimento, por quê? Porque a maternidade traz um amor que ele é inexplicável, que ele é incondicional e que ele é absoluto Que é um amor que eu nunca tinha sentido na minha vida, você entende? Então eu achava que eu não ia conseguir sentir isso de novo, nessa plenitude de novo, nessa magnitude de novo Magnitude? É Para dar um ponto de vista de quem estava mais próximo, que no caso sou eu, o pai O vulgo O vulgo O vulgo ele Pode parecer uma bobagem sendo dita dessa forma Ai, medo de não amar o segundo filho Mas eu entendo isso, porque a gente não tinha referência do que era gostar de alguém tão profundamente, tão completamente Eu, plenamente É um sentimento que tem mulheres que sentem quando engravidam, outras que sentem quando o bebê nasce E outras que demoram até um pouco para sentir Mas ele vem, esse sentimento ele vem E é indescritível na verdade, não dá para explicar o que é esse amor É impossível dizer o que é esse amor E aí tem uma frase que vocês me falavam muito, né, que me ajudaram, me ajudou muito nessa época, inclusive Que é assim, amor de mãe não se soma, ele se multiplica E é exatamente isso, é uma multiplicação, ele não é a mais, ele é multiplicado, é absurdamente maior É, não que você vai amar o segundo filho mais que você é um primeiro, isso também não é isso que eu estou falando Mas é um amor tão... Ei, vamos fazer silêncio? Estamos tentando gravar um vídeo aqui, cara Entendi Entendi, obrigada, Manu Com o pai também acontece isso? Também acontece? Também, totalmente É muito louco isso, né Porque não tem como comparar É tipo... E são dois amores únicos também É Porque assim, o primeiro filho é um amor novo que você nunca viu na vida, né Você não sabe que existe Aí no segundo, ele não é mais novo, mas ele é tão pleno quanto Exato E é estranho, porque você sabe que não vai ser novo, mas ao mesmo tempo vem uma paixão junto também, né E eu acho que é mais fácil o segundo filho, porque os medos e receios do primeiro filho ficaram para trás Então você consegue viver melhor essa paixão É verdade Do segundo filho, né É verdade Por exemplo, eu sou um cara muito honesto com isso Eu não sabia o que era amar a minha filha, Manu, que foi a primeira Até ela sair da barriga da mãe Não sabia Eu achava que... Amava Mas não fazia ideia É, eu também... Na verdade, eu também Eu falava que eu me sentia mãe, eu não sabia se me sentia mãe na verdade, na época E eu descobri que na gravidez eu não me sentia mãe depois que ela nasceu Porque é outra coisa Mas esse tipo de sentimento muda de pessoa para pessoa também De pessoa para pessoa, cada um tem... Tem gente que de certa forma já sente, eu acho que mulher muito mais facilmente É... Esclarecendo... É... É... O amor só multiplica Não é? É... Não... É... Ele só multiplica Se um dia eu tivesse um outro filho também, esse medo eu não teria de novo É... Hoje eu sei que o amor só multiplica Mas eu ainda acho que quem tem um filho só, é compreensível sentir esse medo É... É... Eu acredito nisso Resumo da história, esse medo passou, Gabi? Completamente Uhum Aliás, eu até falo... Dois filhos é muito legal É... É... É muito legal É... 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 Eu tinha até reemocionado Quando eu ia rolar uma musiquinha tipo... Uh... Uh... E as lágrimas caí... E o negócio... É... Bom galera, não esquece de deixar esse joinha bacanudo aí Compartilhe esse vídeo com pessoas grávidas, de segunda viagem Pra que outras mães não tenham esse medo Porque muitas pessoas deixam a gente ter o segundo filho por conta desse medo É verdade Se vocês assistirem esse vídeo que a gente gravou É... Vê os comentários, tem muita gente que falar isso Verdade Ah, você já se inscreveu aqui no canal? Opa! Por favor Um grande beijo pra todo mundo Papai tava mordendo a minha mão Deixa eu ver? Ah... O papai tava mordendo a sua mão, verdade Ah... E você tava pensando Ah... Verdade Ah... E a Manu A Manu